O que é isso? O que é isso? É isso aí. É isso aí. O que é isso? Um... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.